Fala galera, Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWordigo E galera, hoje vamos conhecer aqui o Tower of Fantasy Ou na sua tradução, Torre da Fantasia Mais um MMORPG recém-lançado E o melhor ainda, ele é grátis, você pode estar baixando aí e jogando Totalmente legendado em português, BR E também com servidor sul-americano Isso é bem bacana aqui pra gente, beleza? Então galera, eu vou fazer assim Eu baixei o jogo, tô bem no início mesmo Eu entrei no jogo só pra dar uma testada na gravação Pra ver se tá tudo ok Espero que o áudio e o vídeo esteja bom pra vocês Mas antes de a gente começar pra vocês verem a pegada, a gameplay em si do jogo Eu quero mostrar pra vocês a criação de personagem Vou passar aqui, eu criei essa minha personagem aqui A GeekWordigo aí já famosa aí no mundo dos MMORPGs A galera que acompanha o canal já conhece essa personagem Eu criei Você pode estar pegando esses personagens pré-definidos aqui E galera, antes de continuar aqui com o vídeo Eu quero agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal Deixando um gostei nos vídeos Muito obrigado mesmo pela participação A galerinha comentando aí E pela paciência também Passei um bom tempo aí Sem trazer conteúdo aqui para o canal Mas vamos que vamos E eu agradeço a força de vocês, beleza? Eu vou passar rapidão aqui galera Só pra vocês verem os personagens pré-definidos Que tem até o momento no jogo Lembrando também que eu vou estar deixando O link do site oficial do game Para vocês estarem baixando aí No PC de vocês, beleza? Esse jogo também vai chegar na plataforma Steam E se eu não me engano na Epic também Na Epic Store também vai estar chegando aí Para vocês estarem baixando Mas isso é no futuro Eu acredito que não tão distante, beleza? Mas no momento você pode estar baixando o jogo direto No site oficial do game, beleza? Dito tudo isso Vamos continuar aqui Para vocês verem os personagens pré-definidos que tem Beleza? O jogo totalmente estilo anime Bem bacana mesmo Bem legal Você pode clicar aqui Numa personagem dessa E mudar a aparência Vamos ver as roupinhas que tem aqui Beleza? Para vocês estarem curtindo Aí tem o cabelo O sistema de criação de personagem É bem bacana É bem legal Você pode estar passando aqui Beleza? Aí tem os acessórios Que vocês podem estar botando A cor do cabelo A cor da ponta O brilho Cara Você se for desses caras que Gosta de customizar mesmo o personagem Vai perder um bom tempo aqui Perder não, né? Vai ganhar Porque a galera que curte isso Gosta mesmo de fazer isso Mudar a aparência Dos personagens Eu não Eu vou bem no basicão mesmo Eu não perco muito Tempo Criei aqui a minha personagemzinha Bem básica mesmo Bem legal Mas vocês podem ver Que tem uma customização Bem bacana Beleza? Galera Galera Passando aqui Bem rápido mesmo Para não perder muito tempo E vamos agora Para a gameplay em si Lembrando que tem servidor Sul-americano Norte-americano Europeu Asiático Recomendo Claro Jogar aqui para a gente Jogar no sul-americano Tem várias salas lá Eu estou nessa columba Estou bem no início do game mesmo Até onde eu vi os gráficos do jogo Como eu falei Estilo anime Bem bonito Como vocês podem ver O cenário Bem legal Bem bacana A gente começa aqui Nessa cápsula Aqui Não começa Tem umas cenazinhas Lá Os negócios Mas a gameplay em si mesmo Que a gente fica com liberdade É quando a gente é Tem uma historinha Contada É contada uma historinha A gente é liberado aqui Beleza? Tem o pichaninho aqui O gatinho O cachorrinho Para a gente interagir Essa robôzinha aqui Essa bonequinha E vamos para a missão Vocês podem ver Cara O jogo é bem bonito mesmo Bem legal Quem quiser saber Qual é a configuração Do meu PC Está na descrição do vídeo Também Para vocês darem Uma conferida Comparar com o PC De vocês Beleza? E vamos lá galera Vamos Como eu falei O jogo totalmente legendado Em português Isso é bacana demais Para a gente entender A história do jogo Ver as missões Isso é muito bacana É aqui Uma conversa com Selene Cadê Selene? Selene é essa aqui Nada como Algumas roupas Brando novas Deve ser certo? E galera Deixe aí nos comentários Se você já joga Já está curtindo Já está jogando Como eu falei É um jogo Recém lançado Eu não pude trazer vídeo No seu lançamento Mesmo Porque os servidores Estavam bem Bem zoados Mesmo Mas com alguns Pets Já de correções Que os desenvolvedores Já lançaram Estabilizou mais Os servidores Beleza? Para onde nós Vai agora Passei pelo Encroçado Com Shirley Vamos lá Como eu falei Isso aqui Bem Bem o começo E galera Quer apoiar o canal Quer dar uma força Galera Se inscreve aí No canal Deixa um gostei Compartilha o vídeo Com os amigos Apresenta o canal Apresenta o jogo Também Para mais Gente aí Está conhecendo O game Fico muito feliz Quando eu trago Esses jogos Aqui No canal E vocês Conhecem Vocês veem o jogo Pela primeira vez Aqui no canal Fico muito feliz Mesmo Que vocês deixem Nos comentários Hã? Você queria fazer Isso? Isso é ótimo Passe a chance De olhar A torre do navio Vamos lá Para nós Verem qual é Dados ambientais Essa espadinha Aqui É a primeira espada Que a gente pega Cara O combate É bem bacana É bem no início Mesmo Uma cena Que tem lá A gente interage A gente escolhe Entre o personagem Feminino Ou masculino E A gente ganha Essa espada Deixa eu mostrar Para vocês Aqui só O inventário Para vocês verem Como eu falei Esse vídeo aqui É mais de apresentação Do game Lembrando a vocês Que o jogo Foi lançado Porque Eu estou começando A jogar Também Não é um Um vídeo De dicas Como ficar forte Esse aqui não É um vídeo Mais de Primeira gameplay Mesmo Conhecendo o jogo Com vocês Tá aqui o inventário A gente pode ver Que tem várias peças De roupa Vários itens Que a gente pode equipar No nosso personagem Alguns itens Aqui Esse núcleo roxo Aqui Se eu não me engano A gente tem um negócio Que a gente vai descobrindo Por explorar o jogo Então o jogo Também Ele impulsiona A gente está explorando As áreas Para a gente estar Coletando Uns orbezinhos Para ganhar pontos Para depois Estar trocando Por itens Escalar Abre Abre Ah é Aquele ali Vocês estão vendo ali Feito um orbezinho Vou tentar chegar lá Só para vocês Verem Só para aí Aqui Ah não Isso é um Cápsula de suprimento Ah é Progresso de exploração Está vendo Projetei explorar A gente ganhou Várias coisinhas Bem legal Quem sabe Eu faço um vídeo Mais Quando eu tiver Vou jogar mais Me aprofundar No game Eu faço um vídeo Mais explicando Sobre essas coisas Para vocês Esse aqui Usar o drone Coletar dados De amostra De água Como se sente Para voar Não se preocupe Só se mantém Tente Confira Me Eu sou um experto Retrievar Récordes Shirley Cresceu Em um rio Durante Sua Recenta Um Isso Foi um acidente Eu sinto Aqui Ele está dado De amostra De planta Ok Ah está Está aí Tem muito lugar Para explorar Essa é a primeira Parte do mapa Do mapa Isso é suficiente De amostra Boa trabalho Vá e eu te mostrar O outros lugares Olhe Um Mais Um Não 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 Bom trabalho, eu vou levar o data para Alfred. De qualquer forma, é tudo graças a sua ajuda hoje. Analyses. Consumção long-term de alcohóis... Você disse, Mia. Eu... Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou levar você para encontrar o Fanny. Shirley, o que você traz aqui hoje? Tem alguém para te apresentar. Olá. Olá. Olá, eu ouvi de você. Algum inimigo para vocês verem o combate. Olha, o combate é bem frenético também, galera. Não tem nada a preocupação. Oh, eu quase esqueci. O combate é um hack-slash bem frenético também, dá para você fazer vários combos. Eu vou cozinhar qualquer coisa que você quiser. Assim que o espacial está fixado, então eu posso comprar ingredientes frescos. Fixar o espacial? Não, Biggie. Nós podemos fazer isso. Vamos lá. Ah... sobre o Genshin Impact o jogo pode ter algumas suas semelhanças, estilo anime, alguma coisa assim o combate mas o que eu vejo é que esse daqui o Tower of Fantasy, ele é mais futurístico, vocês podem ver ele é uma pegada mais futurística, já o Genshin Impact é uma pegada mais medieval, mágica, essas coisas assim então, essa é a nossa espacial eu prefiro jogar assim sem estar comparando, sabe eu prefiro curtir cada jogo sendo um único, tá vendo, assim beleza, tem suas particularidades parecidas, essas coisas assim se pegar coisas boas tudo pegar coisas boas de outros jogos para colocar no seu jogo, mano isso aí eu fico feliz quando acontece isso moveu o filtro de transmissão onde é isso, mano ah, é ali botar um daqui ok test? test? o que? no nosso, claro mas você só pode viajar vendo que você só tem acesso a uma espécie não sei se isso é uma boa ideia não se preocupe, eu vou ficar bem be right back tudo está bem, eu estou aqui no porto Banchas e... o que o que estão fazendo aqui? olha aí, o combate agora bacana, gostei, gostei aí sim, hein ai meu Deus ataque de descarga quando a carga da arma estiver conduída durante o combate trocar de arma vai ativar um ataque de descarga como assim? como assim? ah, beleza a gente vai, então a gente vai atacando, atacando e vai enchendo a barrinha e a gente usa, beleza é após atacar alvos e juntar unil suficiente token é isso irá isto irá trocar de arma e liberar um ataque de descarga ok aí, ó ah, beleza essa era a minha primeira espada, né que eu posso estar usando essa habilidade também boa estou aqui, estou fazendo para aprimorar a arma como eu falei eu estou bem no início então isso aqui é um tutorial recomendo a gente estar olhando o tutorial, né para a gente estar aprendendo mais sobre o game aprimorar selecionar tudo adiciono materiais de aprimoramento quais são os materiais de aprimoramento? ah, está aqui, ó esses materiais aqui 3 que eram os 3 que eu tinha custa moedas do jogo que eu acredito que essas moedinhas do jogo a gente ganha facilmente aprimorou aprimorou ela foi para o nível 5 o ataque dela era 6 foi para 11 a resistência era 2 foi para 4 e a vida de 452 para 829 nossa, velho foi um bom aprimoramento sim, gostei vou dar uma esquivada aí eita filha aí eu posso trocar de arma caramba que legal ela está com essa a minha dupla ah beleza então eu posso trocar de arma a qualquer momento agora aquela descarga de energia aquele ataque especial lá é só quando aquela barrinha ali como vocês podem ver no canto inferior direito ela estiver cheia gostei, velho gostei, gostei gostei pra caramba onde estão os monstros? eles estão saindo? eles estão saindo você está seguro, Shirley pfff você está doido? Glock oh, sim por que eu não pensei disso? Franz de Hykros ele é super inteligente vamos alerta o espelho não funcionou operação normal suspensada a Mia deveria ficar aqui para alerta boa ponto Mia eu deixo para você então a Mia vai ficar a gente vai seguir a Shirley não deixe meu irmão saber que estamos saindo é a pessoa que você está procurando apenas fora da escritura não muito mais vamos veja veja aquele grande boulder lá o outro lado do rio azulado sim eu vejo mas parece uma espécie de projeção Zeke disse que é a entrada a uma faculdade das antigas Federações eles têm um sistema o que está lá? eu não sei Zeke não me permitiu eu espero que há algo super importante nisso os Hykros especialmente enviando franz se preparar nós precisamos irmos para o outro lado do rio vamos lá vamos lá me mostrar Eu vou te contar algo divertido. O que é isso? É um longo caminho para chegar abaixo desse clifo. Então, como é que tem um corte? Não se preocupe. Faça o que eu faço. É totalmente seguro. Espere, você não vai... Ah, não. Quando a gente chega numa beirada assim, aparece para a gente apertar o CTRL. Ah, ela é esticada. Eu vou pular nesse cogumelo aqui, mano. Caramba, a gente pode pular no cogumelo e pegar... Espera aí. Olha. Isso foi divertido, não é? Nós vamos cruzar o rio. Você sabe como nadar, certo? Não sou experiente nem nada assim. Posso apostar agora. Como é uma corrida? A primeira para o outro lado ganha. Ok. Estou contando. 3, 1, 2, 1. Eu vou esperar para você no final. Passe seu tempo na água. O que é isso, velho? O que ela usou ali, mano? Isso foi trapaça, velho. Mais um melzinho. O melzinho foi falando. O meu inventário foi. O trato, o trato, o trato, o trato. Vai ter vindo, trato, trato, trato. Materiais, equipamento, cozinhar... Ok. O que era? O que era? Caramba, tem muita coisa para explorar, hein? Ah não, velho. Como foi que ela usou aquele negócio ali, velho? Cozinhar, ó. Que bacana. Será que ela vai ensinar a gente a cozinhar? Rons! Oh, bem. Se não é um pequeno Shirley. Não é como Zeke deixar... Zeke está ocupado, então estou aqui. Precisamos um favor. Há algo errado com o localização do Space Rift. E você é o único que... Oh, sem problema. Vou olhar para trás. Nós estávamos pensando se você pudesse nos ajudar talvez... agora? Bem... Mas eu estou tentando fixar esse deconstructor. Deconstructor? Isso é a coisa que pode eliminar o sistema Simulacrum? Isso é certo. Mas essa antiga não funcionou apenas quando eu precisava. Será difícil de fixar? É apenas um circuito curto, mas alguns dos componentes internos... Mas Fanny está tentando chegar a Banja. Nós estamos fugindo de comida na escritura. Ok. Tudo bem. Eu vou fixar o sistema Simulacrum e... Estou aqui e não causar nenhum problema, ok? Não se preocupe. Você conhece eu. Eu acho que eu tenho um caminho... Talvez você não está sugestando... Você quer saber o que está dentro, não você? Se nós conseguirmos esse deconstructor funcionar... Esse deconstructor é uma modelo antiga, fabricada por Banja. Não é tão complicado, então... Do tipo dele, acho que a poder... Então o que devemos fazer? Bem... Alguém deve estar aqui para assistir sobre as coisas. Poder você, por favor, ir para a torre de Astro-Omnium? Tem um caixão lá. Prega se nós podemos pagar por amigos. Então, apenas me diga o meu nome... E ele vai... Mas... É perigoso estar longe da escritura. E... Eu sei... Pegue o meu jetpack. Ele vai ficar lá muito rápido. Só se preocupe com isso. E se algo perigoso acontecerá... Usa o jetpack para voar sobre um terreno difícil. Dê-a uma chance. Uh... Segure a racha... Como é que é, rapaz? Segure a racha muito direto para mudar a direção. Depois só para avançar na direção. Como é que é isso aí? Nossa! Ao se aproximar de um alvo no ar... O botão de ataque começa a piscar. Toque. Isso vai desencadear um ataque aéreo devastador. Agora... Gostei. Como é que é, rapaz? Selecione o seu modo preferido. Modo de exploração. Apenas algumas missões têm rastros azuis. E o modo guiado. Todas as missões têm rastros azuis. Você pode alterar isso depois de tais configurações. Não, é isso aqui, né, velho? Não, eu vou disso aqui. Modo de exploração. Beleza. Qualquer coisa... Essa é a Tôr Omnium. Mas a área ao redor é a hiena. Cuidado. Agora a gente está com uma certa alface. Agora a gente está com uma certa liberdade. Agora a gente pode explorar mais o mapa em si. O mapa, o mundo está bem bonito, está bem bacana. Eu vi um negocinho brilhando ali já para pegar. Eu sei que a gente tem que ir para lá, ó. Quer dizer, aquele modo guiado é só mostrando. A setinha para o DGT que ir. Olha, tem inimigo aqui embaixo. Eu vou para lá, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, tem um carinho com o Marco lá em cima. Olha ele lá. Que detalhe. Eu tô vendo como se aquele baú ali, ó, ele tá com uma aura em cima dele. Eu acho que só ele libera quando a gente liberar essa área aqui, derrotando todos os monstros. Acredito eu que seja assim. Não, não quebra. Bora, minha filha. Suba aí. Não sobe. Se eu fizer assim, ó. Aí eu faço isso. Não, não... Ainda continua com a mesma aura. Deixa eu ver. Espiga de arroz. Você ainda tem chaves para fazer uma do que eu vou conduzir uma do que eu vou fazer o mesmo assim? O que eu peguei? Opa, aí sim, velho. Várias coisinhas. É só apertar o T, ó. Esse robôzinho aqui é o que? É inimigo? O que é esse aqui? Opa, tem coisa por ali. Ah, mano, agora que eu tô... Eu tô livre pra explorar, velho. Eu vou... Eu vou explorar, mano. É isso aqui, velho. O que é isso, velho? Selou. Eita, poxa. Eita, poxa. Eita, poxa. Opa, tem um baúzinho ali. Opa, tem um baúzinho ali. Eu vou jogar aqui, de novo. Opa, velho. Tomate e espinho. Ah, velho. Pega tudo. Essas caixas eu acho que a gente quebra. Vamos em direção à missão. Peraí. Opa, tem que tentar... Pega tudo sobre o inventário. Pra culinário. Missões. Armas, ó. Beleza. Caramba. Tanto de arma que a gente pode pegar depois. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Opa, tem esse aqui, baú. Ah, velho. Tô gostando. A exploração tá bem bacana aqui. E eu vou por onde? Será que eu vou melhor ir por... Não, melhor ir por aqui mesmo. Tem um sistema de estamina também que a gente... Com a coelhinha... Não. Não. Ah, velho. Doc. Ah. Ah. Ah, velho. Opa, ali ó Vou pegar aquele bichinho de novo e jogar em cima Opa, o povo de diabo Opa, o povo de diabo A cozinhar, vamos ver aqui o sistema de cozinhar Ah, tem que ter, ó, fazer esse prato aqui Que regenerar 5% de saciedade Para restaurar imediatamente 10% de vida para cima Opa, caramba, tem que ter dois cogumelos Esse aqui, o peixinho, eu tenho um peixinho Vamos fazer isso aqui Ah, fazer um, né É, preciso de duas carnes, eu tenho duas carnes só Tem vários ingredientes aqui Eu acho que outros depois a gente vai liberando Criar, a gente pode estar criando um A gente pode pegar os nossos itens que a gente tem aqui E criar uma receita aí Bem, bem loucona Bacana isso, hein Legal, mano Vou me aprofundar nisso aqui agora não Vou fazer só isso aqui Ok Aí eu vejo aqui Aqui, ó Usar Beleza Legal, velho Vamos que vamos Fica marcado no mapa Capos de suprimento Tem um bocado de coisa que fica marcado no mapa Tem um ciclo de noite e dia Caramba, legal, velho Não vai falar, não? Aqui em cima Ok, ó Outros players aqui, ó Legal Bacana Bacana Dá pra gente montar grupo, ó Chamar Criar a equipe Buscar a equipe A galerinha aí, ó Nível 20 Já tem a galerinha bem avançada no jogo, já Eu vou fazer Caramba Essa torre aí, hein A lua também é bem pequenininha, né Caramba, ó Tem um player ali, velho Ali em cima da montanha, ó Galera, eu vou fazer assim Já deu pra vocês sacarem, deu pra ver como é que é a pegada do jogo Um jogo bem bacana, bem legal mesmo Já deu pra vocês verem aí, ó Como é que é A gameplay em si, o combate, um bocado de coisa Eu sei que o jogo tem bem mais coisas sobre isso Como a gente viu, tem a parte de criar É... Criar comida Fazer... Caramba, o jogo deve ter muitas coisas mesmo Só que, como eu disse Esse primeiro vídeo aqui É só uma apresentação do jogo Mostrando pra vocês aí Mais um lançamento no mundo Dos MMORPGs Grátis aí Pra você tá Baixando, testando Não custa nada Você tá baixando aí E testando O jogo E ver se realmente Ele Faz seu estilo Beleza? Então é isso, galera Eu vou Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem um gostei De um vídeo, galera Compartilhem o vídeo Com os amiguinhos Tá passando agora E não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tudo de bom sempre Pra vocês, galera Eu pretendo sim Agora Trazer vídeos Com mais frequência Aqui para o canal Espero O apoio E a força de todos Beleza? Valeu, galera Até o próximo vídeo E que a força esteja com vocês Valeu, galera Fui